Oi turma, tudo bem? Bom, vocês pediram e o Denis atendeu. Nós estamos iniciando o nosso aulão de resoluções. Vamos dar início aos conteúdos de modelos atômicos. Eu separei uma questão lá do capítulo 4, página 60, questão 1 do livro de vocês. Essa questão vem falar sobre a constituição da matéria. Acompanhem comigo a leitura. A constituição elementar da matéria sempre foi uma busca do homem. Até o início do século 19 não se tinha uma ideia concreta de como a matéria era constituída. Nas últimas décadas daquele século e início já do século 20, observou-se um grande avanço das ciências e com ele a evolução dos modelos atômicos. Então, acerca desse assunto, nós vamos numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Como vocês podem ver, nós temos aqui próton, elétron, átomo de Dalton, átomo de Rutherford e átomo de Bohr. Então, com essa questão, a gente vai conseguir fazer uma revisão dos conteúdos sobre modelos atômicos. Vamos aqui para a segunda coluna, né? O primeiro item aqui. Partícula de massa igual a 9,109 vezes 10 a menos 31. Por aqui, a gente pode observar que é uma partícula de massa muito pequena, certo? E ela tem uma carga elétrica negativa, menos 1,602 vezes 10 a menos 19 coluna. Qual é a partícula que tem massa pequena e uma carga elétrica negativa? O elétron. Então, a gente já pode, eu vou colocar aqui na lousa para ajudar vocês a numerar, que a primeira assertiva corresponde aí ao item 2, que é o elétron. Segunda, partícula constituída por um núcleo contendo prótons e nêutrons, rodeado por elétrons que circundam em órbitas estacionárias. Gente, essa palavra, órbitas estacionárias, ela é característica do átomo de Bohr, tá? Então, é uma palavra-chave para que a gente possa identificar e saber que se trata do átomo de Bohr. E outra coisa, o núcleo contendo prótons e nêutrons já é uma ideia também do átomo de Bohr, tá? Então, portanto, 2 e 5. Dando continuidade, partícula indivisível e indestrutível durante as transformações químicas, né? Foi a primeira ideia sobre átomo que foi o que desenvolvida por Dalton, tá? Essa daí tá bem facinho, viu? Partícula de massa igual a 1,673 vezes 10 a menos 27. É uma massa pequena, porém maior do que a massa do elétron. E essa massa corresponde à massa de uma unidade de massa atômica. Então, essa ideia, né? Aqui, corresponde ao próton. A massa do próton, ela é correspondente à massa de unidade atômica. Ou seja, a gente considera que a massa do próton é a própria massa do átomo, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, agora, item 1. E para finalizar, partícula que tem núcleo central dotado de cargas elétricas positivas sendo envolvido por uma nuvem de cargas elétricas negativas. Essa ideia já é do átomo de Rutherford, tá? Vocês podem ver a diferença que aqui, ó, Rutherford falou que o núcleo é central e ele é dotado de cargas elétricas positivas, mas ele não fez a diferenciação já denominando que esse núcleo tem prótons e nêutrons. Ele falou apenas que o núcleo tem carga elétrica positiva rodeado de cargas elétricas negativas que futuramente foram chamadas de elétrons. Então, a gente pode ver que as ideias de Bohr, elas são um aprimoramento, né, das ideias de Rutherford, tá bom? Então, a gente finaliza aqui, ó, com 4. Vamos olhar as alternativas agora para a gente ver qual é a alternativa correta. Próximo slide. Então, a nossa sequência, ó, inicia com 2. Com isso, eu já consigo anular a letra A e a letra E, tá, gente? O próximo número é 5, então eu já anulo a letra C, então eu já reduzo aqui as minhas chances para a letra B e para a letra D. Como o próximo número é 3, então eu já consigo marcar letra B e pronto, finalizei a questão.